Fala senhores, boa tarde, aqui no canal TV no meio da rua, BR-040, montagem em sentido pelo horizonte Estou aqui atrás dessa carreta quase arrancando aquele resto de lono ali, olha pra você ver E nem o danado que ele tem vinho pra cima de mim arrancando Estou amarrado com as pordinhas ali, olha, vinho pra cima de mim e tampar minha visão toda E se não enrolar na roda e fazer você derrapar, né? Mas eu estou em baixa velocidade aqui, em 60 de opção por hora, se acontecer alguma coisa eu já pulo fora E disseram que tem algum problema aqui, olha, em chegando, em contagem, olha a visão de VH lá no fundo A carreta com o pano solto aí, tá? Vai encostar Melhor, ó Então, aqui tá tranquilo, aqui, ó Isso aqui, pra quem não conhece, é a região do posto do Bonança Ah, um vídeo recente nosso É aqui, entrando aqui, olha lá, a plaquinha dos Correios Pô, você tem que meter medroso, chegar nos Correios aí e vir de contagem Graças a Deus aqui não tem nada Mas tem um incêndio ali na frente, ó Se mesmo não seja na BR, não seja a causa de... Algum problema aí, vamos ver aqui Tá tranquilo, são 4 horas e 49 minutos, essa terça-feira Não, tem um incidente aqui, ó Falaram de um incidente aqui, realmente, motoqueiro Mas já estão fora da pista A julgar, o incêndio não existe, ó Só uns cabeção, fizeram fogo no pé da árvore Nossa, que dor, não é matável, cara É, então, essa é a causa aí Ah, teve sim um acidente ali Já resolvi, mas Impacto no trânsito aqui, segue Provavelmente, até depois de ser asa, pelo menos O trânsito tá lento aí, mas as duas pistas já foram liberadas E está funcionando bem aqui a BR No sentido TH, T040 Eu vou sair embora aqui Eu vou pegar aqui a Avenida das Amérias Que já é contagem Só pra fins de registro aí no canal Ali, o trânsito tá ruim, viu Olha Pesadíssimo, pesadíssimo O Seaso tá aí no canto aí A esquerda, ó Mas eu vou entrar aqui Pra Avenida das Américas É outro gargalo aqui em cima também Nessa região Vamos ver como está A onda foi indo bem Então é isso Tá aí Ah, nos ajuda aí Se inscrever no nosso canal aí TV no meio da rua aqui No YouTube Arroba TV no meio da rua TikTok e Instagram Beleza? Tá aí o Seasa Visão das Montanhas de Belo Horizonte Ao fundo lá E O grande congestionamento Ainda bem a BR 0,40 Infelizmente muito comum Mas hoje tem uma causa, né? Teve assim que a gente ali Pouco depois Que aqui é a região do bairro Kennedy Valeu Até mais Até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.